Boa tarde a todos, agradeço a presença de vocês para mais uma pesquisa. O Karl Marx, 200 anos depois, hoje o nosso tema será o Marx é a História, e contaremos com a participação dos professores Gervasco Batista Aranha, que é professor da Unidade Acadêmica de História aqui da Universidade, e o professor Luciano Queiroz, que também é professor da Unidade Acadêmica de História aqui da Universidade. Então, sejam bem-vindos. Cada professor contará com um tempo de mais ou menos 30 minutos, e depois a gente abre tudo errado. Inicialmente o professor Gervasco. Eu tinha falado aí com o Luciano, que como hoje não tem filme, talvez para uns 40 minutos, 40 e 40, em um intervalzinho de debate. Não é isso? Muito bem. Então, boa tarde a todos. Quero primeiro agradecer o convite aqui do PEC, do professor Luciano Queiroz, dos organizadores do evento, e falar da imensa situação de estar aqui, especialmente para falar sobre a vida e obra do Karl Marx, que exatamente é o tema de toda esta semana. que a gente distribuíza em sub-temas, hoje Marx e a História, e vamos ver se a gente, em tempo, nesse tempo aí a gente passa umas ideias interessantes a respeito. Olha, está aqui essa livradada todinha, com mais aquela livradada ali, então a gente tem aqui essa missão difícil, de passar aí uma hora e vinte minutos, enfiar na cabeça dos colegas umas ideias que estão aqui. Aí o Luciano estava dizendo, vai passar uma aqui, a gente de escola sem parte, dizendo, gente, é doutrinação mesmo. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção é que Marx não é um historiador, digamos assim, de profissão, né? Historiador profissional. Do jeito que já se solicitou, digamos assim, que determinados filósofos que refletem sobre o caso da história renunciasse à história, se fosse desse ponto de vista poderia ter surgido alguém e ter solicitado que Marx também renunciasse à história, né? Na medida em que Marx não era um historiador de profissão, mas era um pouco de tudo, né? Historiador, sociólogo, filósofo, por que não dizer economista, né? Então, a gente não teria um, digamos assim, um alinhamento com uma dessas profissões hoje reportadas, principalmente na academia, né? A obra de Marx, ela se insere num campo geral de reflexão sobre a história, né? Europeia e mundial, a partir de determinada forma crítica, né? Em que, transversalmente, todos esses campos estão ali mais ou menos interagindo, digamos assim, né? Então, essa é uma primeira chamada que acho que seria interessante, né? Uma outra coisa importante, né? É que, o que eu vou falar aqui, basicamente, eu estava conversando em curso, praticamente se resume ali em três ou quatro anos da vida de Marx, que são cruciais em toda a trajetória da sua, né? Que é exatamente ali no começo dos anos 40, 42, 43, até 46. Então, esse período aí é um período crucial, né? Para começar a se delinear no pensamento de Marx, digamos assim, um esboço, um alinhamento com a, digamos assim, com a perspectiva materialista e com o comunismo. Então, é um curto período de tempo, né? Esse curto período de tempo, que mais ou menos conhecido, tá certo? Com a saída de Marx da Alemanha para a França, o pouco período, o curto período que ele viveu na França, né? E sua expulsão da França para o país vizinho, que é a Bélgica. Então, nesse período aí, ele chega na França, ele chega na França em 43, né? E no começo de 45, ele é expulso, né? Passa os anos na Bélgica, ou até a sua idade definitiva para a Inglaterra, que aí é onde ele viveu, né? Vamos dizer assim, a maior parte da sua vida, né? E eu queria começar a fazer uma chamada, digamos assim, sobre... Eu queria começar a fazer uma chamada, digamos assim, sobre uma espécie de lugar que se assumiu, do ponto de vista da relação do círculo do senhor Lui Althusser com o marxismo, né? E que tem aquela clássica, digamos assim, aquela clássica leitura do Althusser, estabelecendo o que se convencionou de chamar de import epistemológico, né? Em que, radicalmente, o senhor Lui Althusser vai separar o jovem Marx, o chamado Marx adulto, em que o jovem Marx, na leitura do senhor Althusser, seria uma coisa assim, completamente descartável. Então, sem ter dito essas palavras, mas poderia ter dito, porque o sentido está contido nessas palavras, é como se ele disser, você pega o jovem Marx, joga na lata do lixo, né? Não vale absolutamente nada. O Marx, que tem alguma validade, né? É o Marx, exatamente, do período de Londrina, com os seus estudos sistemáticos de economia política, né? Onde uma série de categorias passaram por um nível de elaboração, né? bastante arrojado, né? E na leitura do senhor Althusser, científico, né? E nesse Marx que anuncia, né? Portanto, o modo de produção, a formação social, e uma série de conceitos seminais que não estavam presentes, né? Nesse primeiro Marx, que eu digo assim, né? Esse é o Marx que tem validade, né? Portanto, é o Marx dos estudos sistemáticos de toda economia política. Inclusive, fazendo aquela separação que o próprio Marx fazia, de certa forma, entre aqueles economistas políticos consequentes, por exemplo, Ricardo, Esmir, Esportemilho, e aqueles economistas também que Marx conferava vulgais. Por exemplo, o Malthus, né? Roberto Malthus. E isso, claro que essa provocação do Marx é gerônica política, né? Os seguidores de Marx do mundo inteiro, na academia também, né? Eu, mesmo que tenho minha formação toda em cima do Marxismo, e, consequentemente, não é da minha formação também de uma militância, né? Então, nos envolvemos muito em debates acirrados em torno, né? Dessa ideia do corte epistemológico do jovem Marx, do Marx adulto e tal. E as posições aí se acirravam, né? Os anos se exaltavam quando se tratava disso, dessas questões, porque tem muita coisa em jogo aí. O que eu vou falar aqui, basicamente, é a afirmação em torno de uma refutação que eu fazia e que muitos da minha geração faziam. E na estreia dessas... da herança marxista e dos estudos hoje em torno da tradição marxista, né? que muitos ainda continuam afirmando nisso, que é de negação total a esse corte radical estabelecido entre o jovem Marx e o jovem adulto. Então, eu já estava convencido e estou cada vez mais convencido de que foi uma coisa despropositada, talvez, não sei se, fruto de... apenas de uma... de uma postura de viés ideológico, porque, por preguiça, eu acredito que não era, eu não era preguiça disso, do senhor Luiz Althusser, que era intelectual, né? Respeitado, renomado e tal. Enfim, então... Inclusive, né? Produzir uma obra sugerida, a leitura de Marx, para ler Marx, né? Em dois volumes, ele disseca completamente a obra do Capal, diz que tem que se começar por aqui e não por ali e tal. Então, o Althusser, então... Ele era um duro, dentro de um cara preguiçoso, que eu quero carretar. Tá certo? Então, tinha outras motivações aí para esse nível de radicalização, né? Mas eu estou cada vez mais convencido de que é impossível, digamos assim, separar essa separação do Marx, do Althusser, do Marx adulto, porque o que nós vemos são mais continuidades, no sentido fora da palavra, do que descontroidades. Tá certo? Então, a primeira coisa. Quando Marx... Quando Marx chegou na França, né? em pouco mais de um ano, pode-se dizer, margem a linha, digamos assim, uma preparação, uma iniciação muito forte no campo da economia política, né? A ponto de que, praticamente, o Marx leu tudo que chegou em suas mãos, nesse curto espaço de tempo que ele passou na França. Primeiro porque ele teve um grande interlocutor na própria Inglaterra, que foi o Friedrich Engels, que chegou na Inglaterra em 1842, né? E mesmo confessando uma certa dificuldade, às vezes, para entender aquilo que o Engels vai chamar da fusão que existia na economia política inglesa, né? O Engels parece que dava um bola na cabeça dele, entendia aquilo tudo, né? Que Marx, depois, vai estudar, vai aceitar o desafio, vai entender, assim, bem direitinho, mais que direitinho, né? Porque ele fez a crítica mais consistente, mais severa, né? Ao conjunto dos economistas políticos ingleses, mas o Engels nem confessa nisso, ele faz os primeiros exercícios, né? de, digamos assim, de aprendizado e sugestões, assim, basilares do aprendizado que se tira da economia política inglesa. Então, né, entre 1842 e 1844, né, Engels observou, por exemplo, né, movimentação dos carpistas ingleses, greve do setor dos terceiros ingleses, né, observou exatamente o, né, o investimento dos economistas políticos na leitura dessa realidade. Então, o Engels foi esse interlocutor que foi, digamos assim, um iniciado máximo, né? Despertando, digamos assim, para a questão da economia política e direita. Além dessa chave, né, desse vínculo com o Engels, né, que foi esticelando uma amizade exatamente nesse começo dos anos 40, e foi uma amizade para a vida toda, e uma grande parceria para a vida toda entre Marx e Friedrich Engels, que eram praticamente contemporâneos, né, ambos alemães, Marx nasceu em 1818, o Engels nasceu em 1800 e junho, embora o Engels tenha vivido bem mais do que Marx, né, que viveu até o final do século, e Marx viveu até 1883. Essa foi uma amizade que, né, que sobreviveu, digamos assim, ao longo das décadas, apesar de muitas diferenças, né, entre os dois pensadores. de certa forma, Engels tinha uma certa humildade para entender que essa amizade só seria possível, né, se ele fizesse também concessões, porque, vamos dizer assim, né, talvez essa seja a palavra, ele não seria para o Karl Marx, né, o Karl Engels, ele entendia isso, né, é um intelectual, é um autor, mas ele tem essa humildade de perceber, né, essa intensidade do Marx, né, essa inteligência, talvez, superior do Marx, então ele tem um pouco essa sensibilidade para entender isso, e por isso que ali se manteve aquela, né, para avisar, talvez, para a vida toda. Mas só que, ao chegar na França, Marx foi despertado, inclusive, para elementos importantes da própria realidade alemã que ele não percebia. Isso é interessante, né. Por quê? Porque Marx saiu da Alemanha, praticamente, digamos assim, tendo descoberto e tendo sido tocado apenas pelo Feuerbach, praticamente, né. Então, uma, entendo assim, os primeiros toques em torno de uma ideia materialista começaram a ser fornecidas pelo, né, pelo Ludwig Feuerbach, etc. Que durou muito tempo, diga-se de passagem, né, porque nós tivemos uma formação marxista, de verdade, mas, ao mesmo tempo, nós éramos também, nós, digamos, divulgávamos aos, né, o nosso cotidiano, né, nós divulgávamos e, sei lá, voltávamos, sei lá, se o tempo é esse, né, nós também botávamos para fora muitos jargões. Então, por exemplo, hoje eu percebo que a gente não tinha maiores conhecimentos da obra do Ludwig Feuerbach e, na própria parte que era um pouco mais, digamos assim, de maior conhecimento, conhecimento do povo, que era uma tese de Marx sobre Feuerbach, de 1845, praticamente a gente repetia só desta primeira tese, né, que era, solava como um jargão, né. Os filósofos, até agora, se preocuparam em interpretar o mundo. Trata-se, agora, de transformar. Será desta primeira tese de Marx, em 1845, sobre Feuerbach, né. E a gente repitia aquele jargão, mas não tem uma preocupação também, digamos assim, de perceber, digamos assim, qual realmente essa relação, de certa forma, a própria dívida do Marx para com Feuerbach, o fato de ter rompido depois com Feuerbach não significa ter, digamos assim, desmerecer ou fechar os olhos para essa dívida. Tem muitas passagens religiosas, por exemplo, do Marx, em relação ao Feuerbach, porque o Feuerbach foi quem, de certa forma, né, aleitou o Marx tanto para limitações da filosofia hegeliana, ele fez isso na sua essência do cristianismo, sobretudo, né, e nas suas obras filosóficas, acho que é tese para uma filosofia do futuro, que é do Feuerbach também, tudo ali no começo dos anos 40, né. E essa obra, ela é seminal para perceber como formado aí, como Marx vai despertar, né, exatamente para a dimensão profundamente idealista do pensamento hegeliano, como também profundamente idealista, no sentido ideológico do Pedro, dos novos hegelianos do próprio, que fizeram parte, do qual ele fora, né, vamos dizer assim, um membro ativo, né. Então, com o Marx Peter, o Bruno Bauer, o Edgar Bauer, que eram os irmãos, né, então, os jovens hegelianos de esquerda, digamos assim, dentro dessa tradição hegeliana, o alerta para Marx acertar contas com Hegel e com jovens hegelianos foi, no primeiro momento, o Hegel foi lá. Então, isso, né, isso precisa ser melhor estudado, melhor esclarecido. Até para entender por que, até um certo momento, Marx, né, fazia esses elogios da Foer Bar e fazia esse reconhecimento. Por exemplo, nas reações dos jovens hegelianos contra o próprio Foer Bar, Marx, já rompido ali com jovens hegelianos, vamos usar uma expressão bem popular, Marx soltou os cachorros em meus pais, né, tanto do Marx Peter quanto do Bruno Bauer, né, que foram, quer dizer assim, muito severos do Foer Bar, e Marx saliu em defesa explícita, clara, né, luz do Foer Bar contra os ataques sofridos pelos jovens hegelianos. E eles eram usados e eles eram atuantes. O Marx Peter, por exemplo, foi produzir uma, sei lá, uma espécie de resenha sobre a obra de Foer Bar, escreveu simplesmente 300 páginas. Os caras eram, né. Então, Marx, ele reagiu para com aquele que estava sendo atacado e em relação ao qual ele reconhecia toda uma bíblia, né. Embora que lá na frente ele vá criticar o próprio Foer Bar pelo seu excesso de, vamos dizer assim, de religião, de vínculo com a questão religiosa, né, praticamente se você tirasse o Foer Bar da crítica religiosa e não sobrava muita coisa, parece que é isso que Marx também está querendo dizer, mas embora que Marx vá fazer isso para na frente, está certo? Mas uma certa base materialista, ele encontra em primeiro lugar, nas leituras que ele faz o Foer Bar, está certo? Até porque o Foer Bar, ele vai, de certa forma, visualizar a religião, basicamente com um valor de escape, digamos assim, há uma determinada situação de carência, de sofrimento e necessidade, e aí quando o Foer Bar está falando isso, ele está falando, né, que a gente encontra um reconhecimento do próprio Marx em relação a isso, de certa forma ele está falando da realidade. Claro que não está sendo colocado, do ponto de vista, digamos assim, das contratos mais gritantes, do ponto de vista, né, talvez da própria tomada do proletariado, que Marx vai fazer já um pouquinho depois, né, como força material para se esforçar uma ideia com o ministro Marx, não é nada disso, não é do ponto de vista também da luta de classes, mas do ponto de vista, digamos assim, do reconhecimento de uma situação, né, muito grave, de miséria generalizada, de sofrimento, né, de proporções, assim, muito acentuadas, isso você já encontra em Foer Bar. Em que Foer Bar, mais ou menos ali, refletindo sobre esse par, digamos assim, pensamento e realidade, ele vai chegar ao ponto de dizer, inclusive, que o próprio sofrimento antecede ao pensamento. e aí a religião, nesse quadro geral, digamos assim, de sofrimento e de carências materiais, né, e de fome e de tudo mais, a religião é essa vaga de escala, a ponto, inclusive, de Deus ser uma criação humana e ao contrário. Então, para Foer Bar, Deus é, né, é uma espécie de ficção, né, em que a espécie deposita, né, digamos assim, todo o seu, digamos assim, todo o seu, toda a sua esperança, né. Então, é um, então, esses elementos, digamos assim, de materialidade, né, o Marx já começa a encontrar o próprio Foer Bar, certo? Embora para depois perceber que, fora disso, Foer Bar, né, principalmente, a dimensão mais política do que Marx estava preocupado, né, e aí não tem muito, na própria Alemanha, quer dizer, mesmo naquele autor que diz, tem que tocar isso, fora da religião, ou da crítica, a religião, não tem muito espaço. Onde é que Marx vai encontrar isso? Na França. principalmente no contato com os economistas políticos, socialistas, com toda uma leitura do campo da economia política, por exemplo, Sismundi, Marx leu com muita atenção a obra do Sismundi, não confundi com o Blanqui, né. São duas figuras distintas aí. Então, ele leu com muita atenção, por meio que três obras de uns seminais, né, desse socialismo energético na França, desde os anos 30, que é um socialista, na verdade, herdeiro de uma tradição que vem da Revolução Francesa, né, de um certo repubritanismo radical, Jacobina, de certa forma, né. Então, teve a primeira experiência do Graco Babelho, de 1796, né, que tentou ali um golpe contra o Diretório. Ora, quem era o Diretório? Diretório era aquela parte da burguesia francesa, né, a parte mais à direita, mais conservadora, que assumiu em 1794, quando derrubou Robespierre, quando derrubou, né, a chamada Vale da Convenção, né, e instalou ali, digamos assim, um conduto para a Revolução, que era exatamente aquele conduto marcado pelo negro, porque, né, o Diretório, que era ocupado por um partido, né, da direita revolucionária burguesa, chamada de Gironda, eles tendiam, terrivelmente, não conseguir desarmar aquele aliado de ontem, que eram os milhões de camponeses em Ásia. A sociedade francesa ali, no começo do século, no final do século XVII, melhor dizendo, XVIII, a França era uma nova sociedade, né, com exceção de Paris, era uma sociedade evidentemente rural. e os camponeses foram um grande traço armado na Revolução. E eles temiam, terrivelmente, né, digamos assim, conduzir a Revolução, tendo, né, os aliados de ontem, de armas em público. Então, era quase, digamos assim, era uma questão de honra, desarmar os aliados de ontem. Então, os aliados de ontem, sim, né, os inimigos de hoje. E isso no próprio processo revolucionário, ainda com isso. Claro que, pelo século XIX afora, esse processo se concretiza, né, completamente. Quando o Estado burguês, finalmente, está plenamente consolidado, ali nos anos 30 e no século XIX, né, os camponeses já estão completamente alijados em toda e qualquer participação política do ponto de vista de possíveis, né, alianças com os seus parceiros de ontem, entre o que eu li de poucas décadas atrás, né. Aí, a obra de burguesa diz realmente a que veio. Claro, né. Pois bem. Então, é quando Marx chega na França, nesse ponto período que ele chega na França, que ele produz, né, algumas obras que realmente são significativas. Primeiro, ele consegue, né, produzir os anais francos alemães. E ali, já ali nos anais francos alemães, já produz nas suas primeiras obras, assim, já consideradas, né, digamos-se, incisivas dentro de um certo debate contra, principalmente, né, a filia hegeliana e contra os jovens hegelianos de esquerda, do qual ele fora, né, próximo, e fora um dos membros. que é sobre a crítica, a filosofia do direito de reino, que é uma das obras publicadas ali, logo depois que Marx chega na França, né, e sobre a questão judaica. E logo depois, né, aquele livro que, pelo menos, deu uma vista, ele, digamos assim, é o grande livro, assim, de, digamos assim, é o grande livro que, de certa forma, ele representa a síntese desse rápido e intenso aprendizado marxista, né, em termos de economia política, em termos de, em termos de, né, de vínculo com uma perspectiva, né, que já está se desenhando como política, que é Os Manuscritos Econômicos Filosóficos de 1844. Então, Os Manuscritos Econômicos Filosóficos de 1844, Marx tem 26 anos de idade, que é um dos textos de juventude, ali, é, a própria, né, a própria definição de um dos manuscritos já diz muito dessa aprendizagem, dessas leituras intensas de Marx, né, com, né, fazendo essa dobradinha aí do, da economia política com o socialismo crítico inglês, melhor exemplo francês, né, e aí você tem ressonâncias ali do, né, do Sismondi, do Blanche, assim, tem o profundo envolvimento de Marx também com a obra do Proudhon, não com aquele Proudhon que depois, né, vai decepcionar Marx, que é o da filosofia da miséria, e que Marx vai responder, né, com a miséria da filosofia, mas o Proudhon de 1840, uma obra sobre o que é a propriedade privada. Eu também até conversava com o Luciano sobre isso, né, mostrando como Marx, né, durante muito tempo, não deixou de reconhecer essa dita para com o socialista Proudhon, certo? Inclusive, noções, por exemplo, que depois vão se... Vão de uma roupa em Marx, nos seus estudos de economia política, quando vai estudar aqui o valor dedicado, principalmente, né, mas para fazer a sua crítica, noções, por exemplo, do que depois a gente vai chamar de mais-valia, principalmente aqui a parte da mais-valia absoluta, Marx já encontra ressonâncias em Proudhon, lá no que é a propriedade. Então, além do ataque à propriedade privada, né, visível na obra do Pierre Proudhon, o Marx vai encontrar também esses elementos de economia política apontando na direção do que, né, depois vai se chamar, de uma forma mais bem elaborada, de mais-valia. Principalmente a mais-valia na questão chamada mais-valia absoluta, né, Nesses mesmos estudos de economia política, ali, onde você faz esse casamento da economia política com o socialismo crítico e, por conseguido também, né, político no sentido de uma evidência e de uma série de contas com essa ordem, né, burguês e tal, Marx ali vai também ter uma série de conceitos que serão aprofundados lá no tempo dele na Inglaterra, mas que já estão ali na União Europeia. Então, por exemplo, ele próprio já começa seus estudos, ainda sem muito empenho, mas ele já começa as primeiras avocações dos economistas públicos ingresos, ainda na França. Aí estuda o Jean-Baptiste de Sé, por exemplo, né, estuda esses que eu já falei, né, os socialistas que também escrevem o trabalho de economia política, então ele vai se acercando numa série de elementos, que é a partir desses elementos que ele vai construir o conceito de alienação, que já está presente nos manuscritos, né. É a partir desses estudos que ele vai perceber, por exemplo, a relação do trabalhador com esse mundo objectificado, que é o mundo das mercadorias, esse mundo maravilhoso da objectificação, que é o mundo das mercadorias. Marx vai receber, por exemplo, que vai aplicar a noção de alienação a partir dessa ideia de separação. Quer dizer, do trabalhador não se reconhecer naquilo que é fruto do seu próprio trabalho, como ele vai argumentar lá nos manuscritos, né. Quer dizer, de o trabalhador, o próprio trabalhador se negar enquanto espécie, enquanto ser humano pensado na condição de espécie, de se negar em seu ser, né. Enquanto espécie, na medida em que ele vai para o trabalho, como se estivesse vivendo e atravessando um fardo. O trabalho é algo que o torna insatisfeito, né. Ele tem óleo no trabalho. Quando o trabalhador deveria, talvez, se reconhecer no trabalho como parte da sua essência de homem. E aí vem toda aquela reflexão que Marx vai fazer, que é belíssima, né. Tem no meu irmão dos tribos, econômico-filosófico de 1844, e tem algum interesse pela obra de Marx que o faça. quando Marx vai perceber, por exemplo, que nós, seres humanos, tomados em quase espécie, nós somos natureza, porque somos animais, mamíferos e tal, e ao mesmo tempo nos independentizamos da natureza. e essa independentização do homem em relação à natureza, se dá exatamente, né, por esse elemento de mediação por excelência entre o homem e a natureza, a relação que ele estabelece também homem e homem, homem e natureza, que é o trabalho. Então, para Marx, o trabalho é por meio do trabalho que o homem se relaciona com a natureza, a ponto tal, e aí, como Marx era assim, um médico dos trocadinhos, né, umas construções metafóricas, assim, belíssimas, né, por isso que Marx vai dizer lá nos manuscritos, que nessa relação do homem com a natureza, mediada pelo trabalho, que se você abstrai das condições reais do trabalho sobre o capitalismo, esse trabalho deveria se colocar como fruição, ou seja, como elemento de reconhecimento e de identificação do homem com aquilo que lhe é essencial, né, aquilo que lhe levou, inclusive, né, a uma espécie de moldagem, talvez, né, na relação do homem com a natureza, por meio do trabalho, levou a uma espécie de moldagem, digamos assim, dessa, essa, como diria, essa mão hábilis, né, essa mão hábil que faz esse movimento que nem o outro mal faz, e parece que isso foi realmente constatado quando foram feitas aquelas, aqueles vários testes, pelos lá fora, principalmente nos Estados Unidos, né, com alguns animais, principalmente com algumas espécies de macacoides, se percebeu mais ou menos o seguinte, que, por exemplo, o macaco, ele não, por exemplo, ele, 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 ele reage a partir de um método, chamado método de radio-urística, que foi aplicado muito, né, nessas experiências, que é um método do estilo de resposta, que, em termos pedagógicos, para ser humano, é um desastre, né. A nova pedagogia, já há algumas décadas, né, detona completamente, né, e atribui, digamos assim, um aspecto completamente negativo ao behaviorismo. Esse método de estímulo-resposta. Então, você pega, por exemplo, um caixa de banana, um macaco, uma jaula, um caixa de banana, e coloca uma ferramenta, em forma de gancho, né, é, não, ali, não entrega ao chimpanzé, por exemplo, você bota numa certa distância, mas que de modo que ele possa alcançar com a, né, com a pata dele, com a mão dele. Então, ele vai lá com a mão, não alcança a banana, não é que você bota um ferro lá, aí ele fica lá tentando, aí o ferro tá lá. Numa hora ele vai despertar, aí ele pega o ferro e arrasta a banana. Ele não seria capaz, por exemplo, daquele primeiro grande ato de cultura, né, por exemplo, do homem, ainda no tempo daquelas, daquelas primeiras horas, do paleolítico, em que o homem põe um olho, põe um olho numa pedra, por exemplo, e pega essa pedra do jeito que ela foi lapidada pela própria natureza, e pega a pedra com uma extensão de sua mão para dar o corte, né, fazer o abate, né. Esse é o primeiro grande ato de cultura. O homem não sabia nem lapidar a pedra ainda, mas não precisou de um estudo estético. Ele pegou o olho, né, pegou a pedra e a pedra já vai com uma extensão da sua mão. Só depois é que ele aprende a lapidar. Esse é o primeiro grande ato de cultura, ainda no paleolítico inferior. O macaco não, que foi, né, as experiências mais avançadas, você tem que dar um estímulo, com base nesse método, chamado behaviorista. O método estímulo-resposta. Por isso que, em termos marxistas, ele jamais concordaria, por exemplo, ou, então, um marxista, né, se espelhar de Marx, jamais concordaria com o Carlos Sagan, aquele cara daquela série Cosmos, aquele astrônomo americano, que produziu essa série, né, da televisão e tal, e que ele produziu uma obra chamada O Jardim do Éden. E que nessa obra O Jardim do Éden, o senhor Carlos Sagan vai defender que a diferença entre o homem e os demais animais é apenas quantitativa e não qualitativa. Ele vai defender que nós apenas somos mais inteligentes do que o restante dos animais. Marx diria, não, né, essa human habilis, essa habilidade adquirida pelo homem, né, em que você tem esse vínculo, né, que o tríncipe entre trabalho e mente, né, trabalho e processo de consciência, simultâneo, dá exatamente esse indivíduo habilidoso, né, para exercer essa tarefa que o distingue de todos os outros animais, sem que ele deixe de ser natureza. Ele é natureza, mas pelo processo de trabalho ele se molda, né, e molda também o seu processo de consciência. Então, são questões, digamos assim, que são parte das reflexões filosóficas de Marx, lá dos Manuscritos de Economos de 1844, né, e aí ele vai perceber que em todo, né, quer dizer, no processo de trabalho, o homem, como deve ser reconhecido no trabalho como esse elemento de fruição, como identificação do seu ser genético, o trabalho é a negação dessa condição, desse elemento que lhe definia em uma espécie, esse elemento essencial. E aí, por isso que, né, o trabalho, mesmo que seja socializado, do processo de trabalho, os resultados desse trabalho que é a riqueza, ela é, estranhamente, apropriada exatamente por quem trabalha. Uma minoria que não trabalha, que é, pelo simples fato de que é proprietária jurídica, é proprietária dos meios de produção, tem direito a uma riqueza de produção. E eu estava tentando explicar outro dia para lá, acho que era até uma sala de aula, né, assim meio foca de brincadeira, aquela para a minha turma aqui de produção, eu dizendo, eu constatei uma cena lá no meu sertão, né, faz muitos anos isso, que era até pessoa de minha família, e que eu, claro, tinha aquela leitura de Marx, que é aquilo ali, né, assim, ter uma observação empírica, mas que vem tudo à tona, né, do ponto de vista dos seus estudos, né, do seu domínio conceitual e tudo mais. Eu estava na casa de um tio meu, na verdade, um tio do meu pai, uma desse cidadão era Chico Ferreira, é parecido, e ele era proprietário de terra, um velho proprietário, e chegou um outro tio meu, que era irmão meu pai, portanto sobrinho desse primeiro aí, e chegou lá com uma, né, uma carroça de burro, com sacas de feijão, né, e outros produtos da terra, que era a parte do proprietário de terra. Quer dizer, o proprietário de terra estava, inclusive, com um incidente que ele estava dentro de uma rede. Quer dizer, o simples fato de ser proprietário jurídico da terra, ele dá o direito de ficar dentro de uma rede, enquanto que o homem, com o seu suor, né, produzia, produziu, tirou a metade e vem deixar a outra metade para o outro, só pelo fato de ser proprietário jurídico da terra. Então, se isso, se isso, digamos assim, não significar, digamos assim, na raiz de injustiça, é considerado mais do que a injustiça. percebe? Quer dizer, a própria lei torna a propriedade privada algo sagrado, inalienável, passível de crime, é de onde, né, se atacar esse bem, né, sagrado e inalienável. Então, o que Marx estava lutando, né, era contra a injustiça que está na raiz, né, dessa, digamos assim, dessa garantia jurídica em torno da propriedade privada dos meios de produção da terra e tudo mais. Por isso, eu tinha o direito, por exemplo, eu fiz o curso de direito, né, historialmente, tem alguns que vão no campo do sismo, daquele direito positivo, né, direito que é puramente formal, porque, formalmente, os direitos realmente são iguais. Tá aqui, eu digo, né, meu direito é igual, né, vamos citar um exemplo, contra as minhas mil morais, apareceu, já, três, três, quatro anos, era dono do voto, ele podia dizer, não, meu direito é igual ao direito do meu operário. Por quê? Porque o meu direito termina, começa o direito do meu operário. E o direito do meu operário termina, começa o meu. Olha aí direitos iguais. Isso é uma piada, gente. Certo? Isso é uma grandecíssima piada. Direitos iguais, só que essa mesma lei que garante o de direitos iguais, garante o direito de propriedade como algo sagrado e inalienável. Então, é isso que está, digamos assim, nesse campo de reflexão, né, marxista. Por isso que, nesse primeiro, Proudhon, Marx teve o tanto nessa fonte e foi uma grande despertada da obra do Proudhon, que é de 1840, né, o que é a propriedade. que o socialista Proudhon atacava a propriedade explicando a sua natureza. Certo? da vida, né, se não o despertar, né, que agora valia, inclusive, para o caso alemão, ele estava cada vez mais compreensivo disso. E aí, nessa areia com os ideólogos alemães, tá certo? É, vai se tornar, sem dúvida, a sua grande convença. Por quê? Porque tem passagens memoráveis na obra de Marx que eles comentam na ideologia alemã. Tá aqui. Tem passagens memoráveis na ideologia alemã, né, em que Marx vai dizer, por exemplo, que, né, Alemanha sempre fez grandes revolções, né, desde a revolução do, né, do, né, do, né, do Paixão lá, do século XVI, do Lutero, né, então sempre fez grandes revolções. Revolções como, por exemplo, a revolução dos ideólogos alemães, dos jovens hegelianos, em que Marx brinca dizendo assim, que a revolução francesa, né, em função de tudo que ela representou, né, era brinquedo de criança, comparado com a revolução, né, promovida do lado ou do lado do reino. Quer dizer, ele tá aqui na França, tá dizendo isso. E, no entanto, uma revolução tirada de suas cabeças iluminadas. Certo? Daí vem aquela supraima, o Iromia, né, de Marx, que tá aqui, por exemplo, na Sagrada Família, né, que é o, talvez assim, o primeiro grande acerto de contas, ali nesse, nessa passagem aí, da França, da Bruxelas, em 1845, em 1845 e 1846, e essa acerta de contas de Marx, com, aí sim, uma acerta de contas, né, com os ideólogos alemães, que fazem essa revolução, né, toda essa, todo esse barulho, mas tirado de suas cabeças, né, férteis e iluminadas, né, produto apenas do pensamento puro. Abstração, né, apenas do todo pensamento puro. E aí vem o acerto de contas que ele vai fazer com aquele cara que, ironicamente, ele vai chamar de Santos, né, porque é São Max, né, que pra se referir a Max Spina, São Bruno, pra se referir ao Bruno Bauer, por exemplo, certo? Então, a partir daí, é muito comum você encontrar, né, esses elementos, digamos assim, com suas vozes, aspas, sagradas, né, com suas verdades e famílias, não é à toa que Marx vai chamar o pensamento desses caras de crítica e crítica. Por isso que quando Marx os crepita, vai se chamar crítica da crítica e crítica. Né? Então, Marx também chama muito de crítica absoluta. aí a expressão já diz tudo, né? A crítica absoluta, que é esse acerto de contas que o Marx vai fazer, né, com esses ideólogos alemães. Porque, quer dizer, enquanto que a Alemanha, digamos assim, fala até do ponto de vista, digamos assim, material das relações sociais, humanas e econômicas, né? Falta ainda, talvez assim, atingir um certo patamar, faltaria atingir um certo patamar, comparando historicamente com outras nações, como é o caso de França e de Laberna, né? De repente, eles, fechando completamente os olhos para a realidade alemã, né, viram de suas cabeças, repito, iluminadas de uma revolução maravilhosa, fantástica, em que a Revolução Francesa foi o brinquedo de criança. Claro que Marx, né, está carregando um pouco nas tintas, né, tem algum elemento retórico, mas é para que seja enfatizado mais o aspecto desse distanciamento, né, desse pensamento abstrato e meramente teórico da realidade existente, né? Sendo que o próprio Marx está cada vez mais convencido, aqui já no seu momento francês, né, e belga, de que a própria Alemanha já dá sinais, né, já dá sinais, tá certo? De que você tem esse um bom detalhado, né, gente? E uma série de lutas já estão se travando em solo alemão, né, que já permite colocar exatamente, né, apostar, digamos assim, né, nesse sujeito que é o proletariado alemão a partir de uma série de lutas emergentes e revoltas na autonomia, principalmente a partir de 42, né, e parece que Marx estava certo na sua data, porque teve 48, né, na revolta de população a coisa estoura lá também na Alemanha, tá certo? Então, parece que aquilo ali estava meio que, né, se hibernando ali, quando, por exemplo, quando a coisa estourou no sentido mais amplo, né, estourou também lá na Alemanha, Marx, o acompanhando de perto, né, tudo aquilo, tá certo? Então, 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 a partir desse, digamos assim, desse lugar que Marx vai falando, né, a partir dessas obras, né, que vai desembocar ali na, os manuscritos em 44, e na literologia alemã e na Sagrada Família em 45, 46, é nesse momento que você tem, mais ou menos ali, a vida delineada, digamos assim, né, já, de certa forma, uma concepção, digamos assim, materialista da história. E aí é interessante porque isso me lembra muito um momento em que nós vivemos aqui, até os anos 80, era um uso muito corrente, e havia algumas leituras que tentavam, por exemplo, associar materialismo com materialismo. como se essa fosse a questão, né, a questão central, digamos assim, e nós. Por isso que, quando Marx chegou na, na França, né, teremos alguns parceiros, talvez, principalmente entre os socialistas franceses, para a publicação da revista que ele estava programando ali, junto com o Adolfo Rusch, que foi um grande parceiro de Marx durante um certo momento, né, eles receberam a resposta de alguns deles, a seguinte, receberam a seguinte resposta de alguns deles. E, né, eles que já estavam, digamos assim, já há trinta anos, praticamente, no outro patamar, que era, né, pegar essa herança, esse radicalismo, né, e aludiar traduzir, digamos assim, em pensamentos socialistas até os anos trinta, se havia uma coisa que não lhes interessava, era o ateísmo alemão. Então, na cabeça dos franceses, principalmente dos socialistas franceses, tá certo? Essa, o que a revista tinha, a revista estava, digamos assim, discutindo, né, talvez esse ateísmo, como se não, talvez, de materialismo. E os caras, ninguém dizia isso a Marx. E aí, né, quer dizer, é exatamente nessa passagem pela França, nesse intenso aprendizado, que Marx vai, digamos assim, não só perceber que o ateísmo pode ser uma chave num primeiro momento, né, pelo menos é a primeira grande chave ali na educa, quando for reparto, mas ele há que ir além desse ateísmo para que o materialismo se torne outra coisa, né. O materialismo, né, tanto se torne outra coisa que Marx vai começar a perceber, né, e apostar todas as suas fichas no próprio proletariado e nas suas formas de organização e de associação como uma força material, né, e que toda e qualquer mudança mais séria passa por, digamos assim, pelo incremento, né, e pelo lugar central que essa força material irá ocupar. Então, aí começa a se ver. E aí, por isso que, digamos assim, no calor ali da refrévia, como eu costumo dizer, né, Marx vai fazer aquelas afirmações cada vez mais arrojadas e contundentes em torno de ideias materialistas. aquelas ideias, né, aquelas ideias que a Replicitia, como o jargão, tão somente, né, e às vezes até como materialismo sinônimo de ateísmo, ali tem um sentido dentro daquele contexto, especialmente. não sei até que ponto, e com isso eu vou encerrar, temos que atribuir tanta importância à autocrítica do Engels. Em 1895, por exemplo, quando ele escreve uma carta, né, a Bloch, que era um Bloch, né, alemão, não é o Bloch da Escola dos Américos, né, é porque os tempos são outros. Mas ele escreve uma carta à Bloch em que ele diz o seguinte, ó, há que entender que quando eu e Marx, lá nos anos 40, que é esse momento aqui da Sagrada Família, da ideologia alemã, quando nós afirmávamos com toda ênfase, com toda força, o princípio materialista de que é o ser que determina a ideia e não o contrário, certo? Nós fazíamos aquilo, digamos assim, como parte daquela luta, naquele momento, diz o Engels, né, fazendo essa autocrítica, naquele momento era extremamente necessário que fizéssemos isso, que fizessemos essa ênfase, talvez assim, carregando as pintas a questão do materialismo, porque se tratava de vencer uma barreira muito grande, que era o domínio que o idealismo, principalmente o idealismo alemão, que estava ali na, como a principal barreira a ser enfrentada, colocava. então, e aí o Engels diz, mas não é que eu e Marx, né, digamos assim, colgássemos de forma fechada com a ideia de que, né, a matéria, talvez aí extensiva para a ideia de modo de produção, né, ou produção como se não de matéria, né, fosse determinante em tudo, como se todas as outras instâncias fossem meras derivadas da matéria. Eu me lembro que, até os anos 80, a gente desenhava assim, até no quadro, desenhava assim uma pirâmide, aí aqui embaixo estava, né, ficava a infraestrutura, que ele leia assim, modo de produção, né, a partir do qual derivavam-se as superestruturas políticas, jurídicas, né, e chamavam de algumas até ideológicas. A Marta Rahn, né, que era a autosseriana aqui da América Latina, inclusive, passava uma esponja naquela ideia do Marx, e o Marx dizia, não, né, desde que Marx ali quis, né, digamos assim, essas superestruturas políticas, jurídicas, e determinadas formas de consciência social. Marx não falava de superestrutura ideológica. Isso aí é do seu outro sério. Mas, muitas vezes, a gente, assim, conhecia o outro sério, atribuía essa expressão ao próprio Marx, naquelas pirâmides ali, né, grosseiras que a gente desenhava, para que a base, que é determinante para o resto. É a chamada base superestrutura. E aí, na autocrítica do Engels, na carta Bloch, ele vai dizer, não, ali foi nos anos 40, naquela luta lá contra o idealismo, certo? Mas, não é que nós fôssemos tão fechados com essa fortuna determinista. Aí, na sequência, o Engels diz, né, quem leu a carta Bloch, deve estar ali, ele diz assim, até porque, se o econômico determina, determina em última distância. e isso também é um depoimento, claro, né, essa determinação da obstância do Engels, lá na autocrítica dele, certo? Então, tem, realmente, páginas memoráveis aqui na ideologia humana, eu até anotei ali, mas, por um tempo, não perdi, porque nós temos dois expositores, eu não vou ler alguns trechos que eu anotei para vocês. Talvez, assim, no debate, se o debate levar para isso, eu possa escolher um ou dois trechos aqui, que são, realmente, memoráveis, e que está na raiz de todo aquele que teve uma iniciação no pensamento de Marx, né, numa determinada época de sua vida, pelo menos no meu caso, né, ali no próprio curso de graduação, e pelos anos lá fora, que veio junto com a militância, né. Então, eu lembro dessas coisas e viajando o tempo, porque, né, tudo aflorava assim, com, né, com, como se fosse uma coisa de ontem, né, e, digamos assim, e o que eu queria dizer para finalizar é que, para mim, hoje está voltando aos trechos de Marx, né, hoje com mais intensidade, eu nunca deixei em ler completamente, mas hoje, né, não é do que o Mendoncinha, né, que há alguns artigos são muito particulares, mas a minha volta, a leitura de Marx, assim, hoje, para mim, está sendo, além de, de uma renovação, né, das redescobertas que eu estou fazendo, é também um grande entendimento, que eu estou caralizado, que não é brincadeira, é muito gostoso, né, o velho Calovato. Obrigado. Agradeço as palavras, professor Gervás, e passo a palavra, professor Gervás, professor Gervás. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. já deu para perceber que a gente não agradece o tempo, né. Recombinado com Gervás, a gente também, porque ele faria essa exposição mais teórica, e acho que no debate a gente pode explorar mais Gervás, inclusive sobre a concepção materialista de história, e acho que o tempo aqui exprimido não permitiu ir muito nesse sentido, porque a gente combinou justamente de, talvez, desenvolver um pouco os conceitos, as categorias fundamentais que Marx e Engels desenvolveram, nisso que a gente chama de uma concepção materialista de história, se contrapondo justamente a uma concepção idealista de história. Porque a minha fala, ela vale mais no sentido de trabalhar algumas obras que a relação de Marx com a história seria mais no sentido de como ele aplicou esse método, como ele aplicou essa teoria e essa metodologia para análises concretas e reais de lutas de classes na sua época, no século XIX. Então, me parece que, nessa mesa de hoje, tem esses dois ângulos que a gente pode situar essa abordagem de Marx com a história. Um livro que Hobsbaw escreveu, uma série de artigos sobre história, o título, tem dois artigos bastante interessantes, um é Marx e a história, e o outro é o que os historiadores devem acalmar-se. Eu recomendo a leitura dos dois. E, entre tantas coisas, eu vou retomar depois, ele coloca justamente essa questão da concepção materialista de história, que eu vou retomar no final, ser um dos grandes méritos para todos nós, historiadores, e principalmente para os historiadores marxistas, de utilizar essa fundamentação teórica, metodológica e política, porque ele não se separa, para as nossas pesquisas, para os nossos estudos, a partir sempre das condições materiais de existência do homem e utilizando as categorias que foram criadas a partir de um mundo real, porque os conceitos não são meras fabricações abstradas, mas são criados a partir de uma conjuntura histórica em um determinado momento, que é o seu próprio tempo. Eu acho que eu vou ter que passar algumas questões rápidas por conta do tempo também, mas eu acredito que que são temas que vão ser retomados na mesa, principalmente de amanhã, que é uma mesa que vai trabalhar a questão de conceitos de revolução e de luta de classe. Conceitos de classe, luta de classe e revolução em marcas. Então eu acredito que vão ser bastante trabalhados amanhã. Eu vou fazer o seguinte, tentar comentar um pouquinho, rapidamente, cada uma das obras e ao final fazer uma série, uma síntese um pouquinho disso que eu estou chamando de a forma como Marx e Engels, porque tem alguns textos que eles escreveram que está publicado nos livros que a Boitempe está publicando e está saindo juntos, e que eles fizeram análises concretas, situações concretas, que é aquilo que a gente diria que se aproxima mais hoje do ofício do historiador. Ou seja, estudar um objeto com uma espacialidade recortada e com uma série de contemporaneidade recortada. Hoje a gente chamaria, que o próprio Engels escreve aí no prefácio do Lucas, de classe da França, história contemporânea, alguns chamam de história do tempo presente, outros chamam de história imediata, mas na verdade eram textos jornalísticos que eles escreviam para jornais, artigos para jornais e documentos políticos em que eles faziam essas análises concretas do processo de luta de classe. Eu gostaria de começar, já que o primeiro livro é Luta de Classe na Alemanha, e vai falar de uma primeira revolta que é o primeiro processo de luta de classe concreto da Alemanha proletaria ao alemão, que é a revolta dos testemunhos da Silésia, com esse poema do Henrik Rhein, que era amigo do Marques, e que também alemão, também engajado na esquerda, escreveu, está inclusive no fundo do nosso evento, Sendo os olhos sombrios terem lágrimas, eles movem o tear rangendo os dentes. Alemanha, tecemos a mortalha, lançando contra ti três maldições, tecemos, tecemos, maldição para o Deus ao qual rezamos, no frio e o inferno, e em meio da miséria, esperamos em volta do seu socorro, a todos e no rio, desombou de todos, tecemos, tecemos. Maldição para o rei que é só dos ricos, que a pobreza despreza altivamente, arrancando nossa última moeda, e como cães nos manda fuzilar, tecemos, tecemos. Maldição para a pátria que nos trai, e com as suas infâmias nos humilha, onde as flores fenecem muito cedo, e a podridão nos vem nos alimenta, tecemos, tecemos. Voa a naveta, o teal está rangendo, descendo sem parar, velha Alemanha, tua negra mortalha, noite e dia, dançando contra ti, três maldições, tecemos, tecemos. Esse é o primeiro livro que eu vou comentar, rapidamente. Se trata justamente, está com o prefácio do Michel Louvi, de três textos que pela primeira vez foram publicados os livros, foram publicados juntos em português, que é nessa coletânea que saiu na Boitem. São textos escritos entre 1844 e 1850. O primeiro texto é Glosses Críticas ao Artigo Rei da Prússia, que é um artigo que foi publicado com esse pseudônimo, em agosto de 1844, e o Marx vai responder, que é justamente sobre a Revolta dos Testemunhos da Silésia. o Marx vai responder, criticando o Augusto Roucher, o paro Augusto Roucher, que interpretava, eu vou ter que pular algumas questões por todo tempo, mas que a Revolta dos Testemunhos da Silésia seria um evento puramente social, e ele tendia ao fracasso, porque não tinha algo político entre aspas. E o Marx respondava, escrevendo esse artigo, dizendo que tinha uma superioridade da Revolução Social, essa rebelião operária, que eram os testemunhos da Silésia, e mesmo sendo local, ela, por ser social, tinha algo universal. Marx dizia nesse artigo que a ousadia dos testemunhos contrastava com a facilidade da burguesia alemã, e nele faz, nesse texto, uma opinião de análise da classe alemã, que vai se confirmar, no que Gervás já falou, a energia revolucionária das massas de 1848 na Alemanha. Entretanto, aqui ele ainda fez uma linha rebeliana, ainda por certa intuição política. A partir da análise concreta da Revolta, quando ele passa a olhar com mais atenção o movimento dos testemunhos da Silésia, ele passa a fazer uma série de contas com a sua própria, com o seu próprio artigo anterior que ele tinha escrito, que era a crítica Filosofia do Direito, em Hegel. Quais seriam esses três temas novos? E o que aparece nesse texto aí, que está muito de classe na Alemanha, o que é que tem de grande novidade? Ele descobre que o proletariado não é o elemento passivo da Revolução, conforme o escrito antes, na crítica Filosofia do Direito e Hegel, mais exatamente o contrário, aspas, Marx diz, somente no socialismo um povo filosófico encontrará a práxis que lhe corresponde, ou seja, somente no proletariado ele encontrará o elemento ativo da sua libertação. Fecha aspas. Portanto, esse texto aí, ele traz as primeiras novas escritas ao artigo da Pública da Revolução Social, de agosto de 44, ele traz três perspectivas novas em relação ao texto que Marx tem escrito ainda na crítica Filosofia do Direito Negro. Quais seriam? Primeiro, povo e filosofia não são mais separados como duas entidades separadas. A segunda, filosofia penetrando na primeira, o povo, como ele tem escrito antes. Mas ele usa aqui já o conceito de povo filosófico, que seria a superação dialética dessa oposição. Segunda novidade, que ele traz analisando essa revolta concreta dos castelões da Silêncio. O socialismo não é representado com uma teoria pura, aspas. Uma ideia nascida na cabeça dos filósofos, como o Guilherme Passos já colocou, como ele já tem escrito antes. Mas o socialismo é uma praxis. Três, o proletariado não aparece, agora a partir de uma análise concreta, o proletariado aparece agora também como elemento ativo da emancipação. Portanto, segundo Michel Louvi, que faz a introdução desse texto, esses três elementos constituem os primeiros fundamentos da teoria da auto-incipação revolucionária do proletariado, que conduz em direção às categorias de práticas revolucionárias, que vai estar nas teses sobre Feuerbach em 1845. Segundo Michel Louvi, ele exagerou nesse texto, porque ele acreditava muito, tanto quanto Engels, nessa consciência revolucionária socialista do proletariado alemão em 1841 e em 1849, e de certa forma não viu isso que aconteceu, porque o movimento da revolução proletária foi derrotado. Entretanto, essa problemática político-filosófica, anunciada nesses três pontos, não se separa filosofia e povo, porque o autor antes de dizer que não se poderia fazer uma revolução porque não tem alguma filosofia na Alemanha, então não separava essa questão filosofia e povo. Segundo, essa questão de que o socialismo não é e não nasce a partir de uma teoria pura, nascida da cabeça do filósofo, mas é uma prática, e o terceiro proletariado é o sujeito da revolução. A teoria da rota é uma situação, já está presente nesse texto de 1844. O segundo texto é a reivindicação do Partido Comunista Alemanha, de 1848, onde é uma reivindicação, que eu vou ter que passar, que é de democracia e burguesa, bem misturados, a gente vê que tem um problema, inclui pautas democráticas e burguesas, por exemplo, separação de vez do Estado, sufragio universal, ensino gratuito, mas avançava muito no sentido de que já limitava muito espaço para o mercado, por exemplo, expropriação das propriedades privadas, bancos, minas, jazidas, armamento dos trabalhadores, um incesto operário, fábricas nacionais para entregar os trabalhadores, portanto, era um programa que não era apenas para transformar o regime político vigente, mas um programa que se dirigia à classe dos produtores da riqueza, portanto, proletariado, e os pequenos agricultores. a levar a revolução democrática até seus últimos limites para tender a se transformar em algo mais radical que implícito nesse ponto 2 aí. E o 3 é a mensagem do ponto descentral à lei dos comunistas já em 1850. é uma circular enviada pelos dirigentes exilados da organização, aí já está no exílio, aos militantes que têm permanecido na Alemanha no contexto da contra-revolução, no momento em que a revolução proletária já tem sido derrotada na Alemanha. O Michel Leuvin, que organiza esse livro e faz a introdução, ele disse que nesse texto aí, nessa mensagem de 1850 do Comitê Central, já estava, e isso pode ser discutido acho que bem no meio da manhã, já estava presente aí a ideia de revolução permanente. ou seja, a possibilidade objetiva em um país atrasado, absolutista e sempre feudal, como a Alemanha, e uma articulação dialética das tarefas históricas de uma revolução democrática e uma revolução proletária num processo ininterno, e não um momento de etapas. embora é verdade, segundo Michel Leuvin, que antes e depois de 1850 Marx tenha pensado a revolução socialista como uma etapa posterior ao desenvolvimento do capitalismo industrial e da revolta da república democrática como etapa. Mas nesse momento aí, nessa mensagem da Comitê Central, já estava presente a ideia de revolução permanente, uma revolução democrática, uma revolução proletária, como articular essa dialética das tarefas históricas das duas revoluções em um único processo ininterno. O segundo livro é esse, Luta de Classes na França, que tem quatro artigos, a derrota, na verdade um livro vai analisar mais, são quatro artigos analisando a derrota de 1848 na revolução proletária na França. Tem um belo prefácio de Engels ao final, escrito já em 1895, depois da morte de Marx, e Engels coloca justamente que a dificuldade que Marx teve aí nesse momento e era justamente a questão da documentação. Ele aponta aqui questões que a gente pode discutir, que é a questão de metodologia. Quer dizer, a história econômica não estava ainda, não tinha um material, não tinha pouca coisa de material. Embora ele já colocasse que tinha alguma documentação da imprensa, a imprensa já pudesse fornecer alguma coisa de abundância, mas ainda não se tinha um documento material, fato, que se pudesse, por exemplo, compreender a situação econômica em curso para poder fazer uma análise melhor sobre 1848. Aí diz o Engels, por isso, o método materialista, com muita frequência, terá de se restringir a derivar os conflitos políticos de embates de interesse de classe e frações de classe, resultando em desenvolvimento econômico, as quais podem ser encontrados na realidade, e provar que os partidos políticos individuais são a expressão política mais ou menos adequada nas mesmas classes e frações de classe. Então, são textos maravilhosos, porque a gente pode começar um debate que faz o tempo todo essa articulação política, partidos políticos, sempre articulado com os conflitos de classe, os interesses de classe, as frações de classe, as lutas de classe e o desenvolvimento econômico. Por isso que ele está o tempo todo ali pensando na história econômica, em conhecer a história econômica. O Engels volta a falar do problema de se escrever história contemporânea, que é justamente, ela inevitavelmente comporta fontes de erro, porque você está escrevendo o momento que você está vivendo, aquilo que a gente chama de anastroconjuntura, e ainda porque os documentos não estão todos ali compilados. Bom, esses textos foram escritos no Exílio, já em 1850, quando ele já está em Londres. Aí, sim, esse último é quando Marx começa a estudar na biblioteca de Londres e ter, sim, uma clareza mais total da derrota de 1848 na França. e começa a, digamos, com o Engels, colocar ele mesmo à prova. O próprio, desde que ele tem escrito antes, à prova, porque ele já passa a ter uma noção mais substancial, com mais clareza da situação econômica que tinha a Europa e a França em 1848. E o Engels coloca que Marx vai começar a estudar muito lá em Londres, conhecia a situação econômica e conhecia a história política da França, conhecia a história política da Alemanha, portanto, era um conhecedor de história. Depois vamos falar um pouquinho sobre isso. Outra coisa, antes ele tinha escrito os primeiros textos, antes da derrota e ainda meio que a prioristicamente. Esses últimos textos ele vai escrever a partir de uma documentação bem mais cheia e sem as lacunas que tinha anteriormente. O que é que diz o Engels no prefácio? que é bastante interessante, já em 1895. Ele revitalizou, diz o seguinte, a crise mundial de mil comércio de 1847, que era a mãe das revoluções de fevereiro e março de 1848, e que a prosperidade industrial voltou depois de 1848, floresceu em 1849. Portanto, quebrou, de certa forma, toda aquela expectativa que eles tinham, que era a vitória da revolução proletária de 1848. Diz o Engels, enquanto os três primeiros cadernos aqui que Marx escreveu, janeiro, fevereiro e março em aburro, o último, os dois últimos, os primeiros, ele ainda estava incluído com expectativa na vitória da energia revolucionária. O único caderno escrito no outono de 1850, ele roube com as ilusões. Uma revolução, uma nova revolução social é possível na esteira de Nova Cris. Contudo, aquela é tão certa quanto é, que escreveu Marx. Portanto, esse único caderno já é no momento da contra-revolução. A segunda prova, a segunda prova que Marx coloca é o golpe de 2 de fevereiro de 1851, quando ele começa a estudar a história da França, e aí vem o golpe do tesouro Brumário, onde anuncia que o socialismo dos trabalhadores havia ficado durante muito tempo, do segundo império, de certa forma, impossibilitado, depois do golpe de Napoleão Monaguá. E o Engels vai colocar também no prefácio de 1895 que as próprias formas da luta de classe eram adequadas em 1848, que depois ela vai ser revolucionada. Ele vai colocar algumas questões aqui que a gente pode falar posteriormente, talvez no debate, amanhã também, que em 1848 o caminho não estava claro nem para as próprias massas, que era uma revolução que dizia que era feita para a maioria, mas era uma vanguarda. O método era sempre aquele blanquista, sempre da barricada, e ele começa a fazer uma certa autocrítica. E diz mais em 1895 que Marx e Engels agora tinha clareza de que o nível de desenvolvimento econômico, em 1848, não estava maduro para a eliminação do capitalismo. Pelo contrário, é a partir de 1848 o capitalismo vai ter muita base de expansão para vários países, inclusive para a Alemanha. E aí, ao mesmo tempo, a revolução industrial vai se expandir, mas ao mesmo tempo vai criar contradição de classes do capitalismo. Portanto, era impossível a revolução em 1848, do ponto de vista, inclusive, isso que ele está chamando de condições objetivas do desenvolvimento econômico, porque se pensava que o capitalismo estava suficientemente em crise já para uma revolução, e ele coloca já no prefácio que o capitalismo tinha muito fogo para se desenvolver o capitalismo industrial, para o que aconteceu na sua expansão para vários países. O que mais que vem aí a partir da década de 1850 e 1860? O desenvolvimento da ecologicalização, as guerras como a guerra franco-posseira, o desenvolvimento nacionalista, e isso tudo vai criar, de certa forma, condições posteriores para o atonecimento da luta de classes, que vai se desenvolver posteriormente até 1870, que é a curma de Paris. Mesmo assim, ele vai dizer que a comuna de Paris ainda, em 1870, o governo de classe trabalhadora ainda era uma impossibilidade, inclusive porque a França abandonou Paris. Ele vai trabalhar mais no outro livro que a guerra civil na França, com a qualidade de governos. E, no finalzinho, ele vai apontando, nesse texto, um pouco aquela questão de mudanças de instrumentos de luta de classes, fazendo toda uma reverência ao Partido Social-Democrata alemão, e outros modos, o crescimento eleitoral, os deputados, os trabalhadores usando a pergunta, o contato com os trabalhadores a partir de outras formas de luta, ou o que ele chama de modo de luta novo. Esse não tem como agente andar, não é muita coisa. É muita coisa. O dezoito brumado de Luiz Bonaparte, mas ele faz um, para explicar um golpe de Estado. No dia 2 de dezembro de 1851, Luiz Bonaparte, sobrinho do Gabriel Bonaparte, se autocoronou, ele disse do eleito presidente, a República, em 10 de dezembro de 1848, e no dia 2 de dezembro de 1851, ele se autocoronou o imperador, que é aquela concepção de história que o Marx coloca no exército do Mário, diz que a história se repete duas vezes, a primeira como tragédia e a segunda como farsa, que é uma paródia, um sobrinho parodiano do tio. E aí, para ele explicar esse golpe de 1851, ele vai fazer toda uma periodização histórica, e aí está na tela, em três períodos. O primeiro período seria 24 de fevereiro até 4 de maio, que era a queda da monarquia constitucional do Espírito, e a instalação do Assembleia Constituinte. E ele vai analisando esses três períodos aí como um aumento de golpes e contra-golpes, até chegar no golpe final, que é o que Napoleão vai colocar. Por exemplo, esse primeiro momento aí, seria a derrubada da monarquia constitucional do Luís Felipe, e um governo provisório, onde as velhas forças que tinham derrubado o governo, estavam se reagupando ali, com o apoio da pequena campesinha e com o apoio do campesinato. O segundo período, aí você vai desfinchando o tubinho, o movimento do parlamento, a constituinte, a constituição, a formação dos partidos, as frações dos partidos, as relações dos partidos com as classes, as frações de classes. Ele vai desfinchando isso com uma máscara imensa de quem conhecia mesmo a história política e econômica da França. Então, esse segundo período é o período chamado de a fundação da República Burguesa. É uma república burguesa, que foi proclamada com apoio das classes, a extracacia financeira, com base industrial, classe negra, zesto, pequena burguesia, que foi proletariado, clero, população rural, e o proletariado foi derrotado sozinho, porque tem aí aquela famosa jornada de junho, que não é a de 2013, mas de 1848 o proletariado é desabado. Eles fazem parte desse primeiro momento, depois ele é desabado pela burguesia. Desabado significa a repressão. A República Burguesa é justamente a república da burguesia, em torno de um jornal nacional. Então, a dominação burguesa, de classe, em forma republicana agora, esse segundo momento, e não como antes, que é em forma de monarquia durante o governo de Luís Filipe. E aí ele tem que passar porque é muita coisa. Eu tentei de espinchar aqui. O terceiro período é 28 de maio a 2 de dezembro. Aí ele vai falar de um partido chamado Montanha, que era representante dos republicanos, da socialdemocracia, dos direitos humanos. E aí ele coloca o seguinte, por exemplo, quando, porém, se examina mais de perto a situação e os partidos, para ver quais as dados da política dos partidos, desaparência é essa aparência superficial que dissimula a luta de classes e a fisionomia particular da época. Fecha as aspas. Ele está se referindo aqui às duas facções monarquistas, porque tem duas facções monarquistas que faziam parte do Partido da Ordem, os legitimistas e os orleanistas. Ele vai dizer que isso aí era sua aparência. Eram os borbões e os orleans. Só que os borbões eram representantes da grande propriedade da terra. Os orleans da alta finança, a grande idoso e o grande comércio. Aí Marx diz assim, As aspas. O que separava as duas facções, portanto, não era questão de princípios. Eram as duas condições materiais de existência. Duas diferentes espécies de propriedade. Era o velho contraste entre a cidade e o campo. A rivalidade entre o capital e o latino. E aqui ele sinaliza um conceito de classe. As aspas. A classe inteira os cria e os povos sobre a base de suas condições materiais e das relações sociais correspondentes. As facções do Partido da Ordem, as duas casas monárquicas, exercem o poder político como representantes do regime gays. Portanto, embora eles tivessem as divergências, mas eles representavam todo o caminho como classe burguesa, portanto, contra outras classes no conflito da luta de classe. Principalmente quando o próprio ataviado e a pequena burguesia. Durante essa república, esse segundo período, as facções da burguesia se uniram em defesa da classe burguesa em vez da sua facção que ele acabou de dizer. Essas facções, elas se anulavam quando, e a coisa interessante que ele coloca é que o único momento histórico, a única forma de governo onde as duas facções monarquistas podiam conviver era a república. Porque aí dissimulava essa divergência entre as duas casas que reclamavam o trono e assinalavam durante a república esse interesse, que é o interesse da classe burguesa que eu sou unificado. Portanto, você tem aqui uma burguesia coligada entre as duas casas, as duas facções do partido, contra a montanha que era trabalhadoras, a social-democracia, a pequena burguesia que tinha que ser destruída imediatamente. E aí vem alguns embates aqui, por exemplo, que Marx em algum momento coloca que foi golpe, foi golpe. Desde março de 1850, Bonaparte se rende a partir da ordem por temer a revolução. E tem uma lei eleitoral de 30 mil e máximo de 1850 que a gente chama de golpe de Estado da burguesia. Ele vai colocando vários golpes de Estado da burguesia, por exemplo. Essa lei eleitoral, o golpe de Estado, o golpe de Estado dado pela burguesia contra os trabalhadores, que é o voto recitado, eliminou muito a possibilidade dos trabalhadores participarem da eleição. A lei da imprensa, a boa lei da imprensa, que praticamente exclui a possibilidade dos jornais da esquerda, então ele está chamando isso aqui de golpe de Estado da burguesia, da pelo parlamento, pela Assembleia Nacional. E aí começa a se acirrar uma luta entre Bonaparte e Assembleia, os poderes executivos e legislativos. Assembleia em recesso, de agosto a novembro de 1850, e o partido da ordem se divide as duas facções. Eles começam a se dividir, as duas facções começam a se dividir. E aí essas disputas começam a se acirrar. As disputas sobre as prerrogativas dos poderes. O que faz Bonaparte? Separa o poder militar do parlamento, tira do parlamento o poder militar. Por exemplo, a Assembleia não controla mais o Exército e não controla mais a Guarda Nacional. Portanto, pergunta Marx, que forças tinha a Assembleia para manter simultaneamente a autoridade contra o presidente? Diz ele, nenhuma. E aí a burguesia perde a capacidade de governar. E aquilo que ele disse que era um fantoche, que tinha sido eleito um presidente público e proletariado, né? Com apoio do Campesinato, que é uma fração conservadora, passa a ser cada vez mais um homem que se fortalece no Exército vivo, com o controle militar nas mãos. O Exército, a Guarda Nacional. Esse período final, em 1851, é um período de luta aberta, de guerra aberta, entre o partido da ordem e o poder executivo. Mas o poder legislativo já tinha perdido. Portanto, fracassou a tentativa parlamentar da fusão das duas facções e das jitimistas e ordenistas sob a forma de república. Eles estão agora rachados, divididos as duas casas e nasce do próprio partido da ordem, que está agora com tensões e divisões dentro do próprio partido. E aí entra o dia 28 de maio de 1851, uma discussão. Reformar ou não reformar a Constituição? Reformar, para dobrar partes, significava sua eleição. Para a burguesia, tendia-se a restauração monárquica. Isso que vai dividir muito, principalmente, os bolpões e os ordenistas. Portanto, começa a se acirrar também a própria burguesia e Marx começa a dizer que a aristocracia financeira se torna bolapartista. Marx vai, ou o Bonaparte, ele vai tendo apoio de frações de classes poderosas, porque ele coloca que, aos olhos de frações de classes extra-parlamentares, aquele que não estava sendo mais os bolsos parlamentares representando a burguesia, mas fora do parlamento, acho que saiu aqui, aos olhos desse, a França precisa de tranquilidade. E o presidente seria o guardião da ordem e da estabilidade. Portanto, ele passou a ser visto e reconhecido pelas bolsas de valores da Europa como esse, guardião da ordem e da estabilidade, no momento em que o contexto é de crise comercial, guardião de golpe de Estado, volta do sufragio universal, lutem do parlamento do poder executivo, conspirações comunistas no sul da França, propaganda de diversos candidatos a presidente, jaquerista, revoltas camponesas, republicanos defendem a constituição e a volta do sufragio universal, diz Marx, pensar em meio a isso tudo, o burguês derra para sua república parlamentar, aspas, antes um fim, antes um fim com terror do que um terror sem fim. E Bonaparte compreendeu isso. Portanto, Bonaparte manda uma mensagem à Assembleia, resta o âmbito do sufragio universal, Assembleia rejeita e, pouco antes do dia do golpe, uma massa extra-parlamentar da burguesia fora do parlamento, começa a romper com a sua própria base parlamentar, exemplo disso, a burguesia industrial, que começa a aplaudir o golpe de 2 de dezembro de 1851. Depois, segmentos das próprias casas monárquicas, tanto mexiquimistas e organizistas, também começa a demandar favores e uma certa interesse para o lado bonapartista também. E assim, terminaria o Partido da Ordem, terminaria a Assembleia Legislativa, terminaria a Revolução de Fevereiro, que havia proclamado a república e, com o golpe de Estado apoiado em bases militares, de Luiz Bonaparte, se algo coroava e fechava o derrameiro maluado na república parlamentar, que seria a Assembleia Nacional. Encerra também o período da possibilidade de uma revolução proletária que só vai voltar a existir 20 anos depois. E tem alguns pontos que ele toca, que a gente pode falar talvez amanhã, sobre os camponeses, que o Bonaparte chegou no poder com apoio, com uma base eleitoral, com uma fração que ele chama de camponeses conservadores. e aqui ele cria, não sei se ele não teoriza, mas ele deixa claro já aquilo que a gente chama de conceito de classe em si, classe para si. Esse negócio eu queria que ele voltasse. Guerra civil na França, sobre a Comuna de Paris. Só citar a documentação de fatos que a gente trabalhou, jornais, cartas, documentos judiciais, registros policiais, boletins, proporcimentos parlamentares, enfim. E, por conta do tempo, a gente pode começar no debate. Está aí o que está nesse livro. A primeira mensagem do Conselho Geral sobre a Guerra Franco-Purciano. Lembrar que aqui já está no contexto da Internacional, da Primeira Internacional. O segundo texto é a segunda mensagem do Conselho Geral sobre a Guerra Franco-Purciano. E, depois, uma análise sobre a Comuna de Paris. Vou passar algumas questões. Ele estuda a Comuna de Paris. Faz uma análise real da Comuna de Paris. Ele estuda o programa, ele cita o programa da Comuna de Paris. Vou passar aqui, depois a gente pode voltar a esse debate. Porque eu vou falar desse grupo aqui. Luta de Classe na Rússia, que é onde tem últimos textos dele, últimos artigos dele. Ele e Êmbios, escrito entre 1875 e 1894. Tem vários textos aí. O primeiro texto é de Êmbios, literatura de refugiados. É a primeira vez que esses documentos são reunidos em forma de livro no Brasil. Apesar de uma diversidade de artigos ter uma referência. Não apenas temática, mas filosófica. A revolução futura que aconteceu na Rússia. Esses estudos aí, sobretudo os de Marx, significariam uma ruptura profunda em qualquer interpretação unilinear, revolucionista, etapista e eurocêntrico do materialismo histórico. A partir de 1877, ele sugere, ainda que de forma anotão, desenvolvendo uma perspectiva dialética polissêntrica, que abenica a multiplicidade de formas de transformação histórica. E sobretudo, nesses textos, a grande novidade após 1877, a possibilidade de que as revoluções sociais modernas comecem na periferia do capitalismo e não como afirmavam alguns de seus escritos anteriores no século. Portanto, esses textos são uma verdadeira virada, metodológica, política e estratégica que antecipa os movimentos revolucionários do século XX. O primeiro texto é um polêmico de Engels, de 1875, com Trashkov, que sonhava com um socialismo russo baseado em comunas rurais. O texto de Engels, ainda um Engels economicista, dizia que na Rússia não havia condições para uma revolução socialista, porque ainda não tinha atingido o nível mais alto do desenvolvimento econômico, portanto, a revolução socialista só seria possível na Europa Ocidental. Esse é o primeiro texto de 1875. A Rússia é o máximo que poderia acontecer, uma revolução contra o czarismo. Mais tarde, Engels, sobre a influência de Marx, e aí sim, a partir de 1877, eles vão superar essa interpretação. E o início se dá nessa carta, que está no ponto 2, que Marx enviou em 1877 ao jornal com as notas patrióticas, mais alinhadas aos populistas, respondendo a um artigo publicado por Nicolau Mikhailovsky, que era um dos principais teóricos do movimento de Karol Mikhailovsky. O artigo dele, desse homem aí, no jornal, dizia que era em defesa de Marx. E Marx respondeu, dizendo, não, você nem está me defendendo, não, e eu estou escrevendo aqui para dizer que não é esse sentido de mim nada. É mais ou menos isso. O que é que Marx vai dizer? Em resposta, Marx diz que no Capital, no seu capítulo sobre a população primitiva, ele disse que a brutal expropriação dos camponeses e a privatização capitalista das comunas correspondem unicamente ao processo histórico da Europa Ocidental, em particular em Laterna. Portanto, em Marx, não se trata, lá no Capital, de uma teoria histórica, filosófica, de curso geral, fatalmente imposta em todos os povos, independentemente das circunstâncias históricas nas quais ele se encontra. E Marx sugere que o futuro da Rússia, assim como de outros países não ocidentais, ainda estaria em aberto e não necessariamente teria que seguir o mesmo caminho que levou à formação do capitalismo ocidental. Marx dizia, se isso não acontecer e o desenvolvimento capitalista destruir a Comuna, a Rússia terá perdido a maior oportunidade de oferecer à nação de evitar os horrores do capitalismo. Ele não chega a desenvolver essa oportunidade dessa questão, mas a carta é importante para a compreensão da dialética histórica como o processo é multilinear, é evidente, embora a palavra socialismo ainda não apareça, claramente, como a possibilidade de uma vida capitalista para a Rússia. a revolucionária russa, Veras Azalúmica, Zassulich, eu acho que todo mundo tem que dizer esse nome, dissidente do Maronite, Zilá de Genebra, ela estava visitada só por isso, porque ela tinha atentado contra o governador de São Paulo, que mulher fantástica. formou um grupo chamado Partido Negra, interessado pelo presidente Marx, e cujo nome se refere a um programa de reforma radical. Ela explica nessa carta a Marx, que os marxistas lá na Rússia estavam justamente falando desse famoso capítulo sobre a acumulação do meio do capital, e considerava que a coluna rural era uma forma arcaica, condenada ao desaparecimento pelo progresso histórico. Eu fiquei deste quando eu li esse livro, porque para Marx escrever essa carta de volta para essa mulher, ele fez quatro esboços. Agora, os esboços da carta é uma bela análise de conjuntura. Exatamente. O cara vai escrever uma carta dessa. A carta cabe aqui. Mas os esboços que ele faz, analisando, a comuna antiga, o comunismo primitivo, as comunas modernas, a situação da Rússia, desse momento, o ombro da Copernagoga, que eu fiquei muito bem. Muito, muito, babando. Então, ele escreveu para ela, mas não foi assim, escreveu no outro dia, com WhatsApp, não. Ele trabalhou pesado, fez vários, demorava esse esboço. Tem primeiro esboço, segundo esboço, quatro esboços, lá em 1881, depois ele manda a carta para ela. É uma maravilha esse esboço. Marx me responde com uma breve carta, na qual insiste, como já vi no 2017, que as análises históricas do capital se aplica tão sombrio para a Europa ocidental. E que, por conseguir, não se poderia excluir a hipótese de que a comuna rural russa fosse capaz de tornar o ponto de partida de e, aspas, regeneração social da Rússia. Segundo Michel Louvini, regeneração social implicitamente se refere ao socialismo. Os esboços da carta têm uma série de documentos preparativos muito bem explícitos. Marx começa rejeitando aqueles que se diziam marxistas russos, aspas. Ele diz assim, os marxistas russos de que falais me são desconhecidos. Os russos com os quais com relações pessoais, aos que eu saiba, têm pontos de vista totalmente opostos, fecha as aspas. Marx via a possibilidade da Rússia escapar dos ruas do capitalismo e desenvolver uma economia coletivista. Para tanto, seria necessário a Revolução Russa. O único meio de vencer o inimigo da comuna. Nesse sentido, a sociedade russa não apenas seria regenerada, como se tornaria superior aos países ocidentais. Porque não teria que passar tanto de graça do capitalismo. Graças ao coletivismo e ao trabalho cooperativo. Ele enxergava a possibilidade de uma convergência entre a transformação na Rússia e depois, a partir de uma Revolução na Rússia, ter uma convergência para a desvoltura de um processo revolucionário no Ocidente. Onde, graças à crise do capitalismo, estavam sendo criadas as condições para o socialismo. Portanto, é um dos últimos textos de Marx. Marx, ele rejeita condições etapistas dos pretensos marxistas russos, convencidos de que deveria esperar que o capitalismo amadureces na Rússia, conforme o modelo ocidental. Rompendo com a ideologia liberal do progresso, seu interesse real recai sob forma arcaica. Diz Marx, aspas, não porque deixar-se atemorizar-se pela palavra arcaico. O socialismo do futuro será uma manifestação superior do coletivismo arcaico, capaz de integrar as conquistas técnicas e culturais da modernidade. Fecha aspas. Segundo Michel Louvi, encontramos uma dialética com a mente romântica revolucionária entre o passado e o futuro, inspirada pelo trabalho sobre o comunismo primitivo. Portanto, esses documentos sugerem, por fim, uma concepção de história perfeitamente elétrica em relação àquela que seria desenvolvida mais tarde pelo marxismo vulgar, que seria predominante na Segunda Internacional. Por fim, o outro documento é, justamente, o prefácio de 1800, e, já vê, como eu estou mais enxergando nada, de 1832, sobre o manifesto comunista traducido para a Rússia, onde eles vão reiterar essa questão. No prefácio, o Marx faz uma questão importante para a concepção de história. A história aberta. Ele faz uma pergunta assim. Seria possível que a antiga propriedade coletiva da Terra pudesse passar diretamente a uma forma comunista superior? Interrogação. Ou seria dissolvida pelo capitalismo como aconteceu no Ocidente? Interrogação. Aí ele dá uma resposta, mas com uma previsão condicional. ou seja, ele diz, se a Revolução Russa se transformar no sinal para uma revolução proletária na Europa ocidental, então a coluna rural russa poderia ser o ponto de partida para uma revolução comunista, inclusive no Ocidente. que, de certa forma, não vai ser totalmente assim, mas facilmente a Revolução Russa que você vai responder um pouco a essa questão. E o Lenin e o Trotsky também não abriam a mão dessa ideia de uma revolução russa, que ela deveria também se estender ao Ocidente, principalmente a Alemanha. Então, agora eu vou fechar. Pierre Villar, historiador marxista da Escola dos Análises, escreveu naquela coleção História, saiu aqui em 2008, novas abordagens, novos anos, novos problemas. Ele coloca no texto do livro Novos Problemas. Marx, historiador, e ele lança as questões. O protótipo do historiador marxista é o próprio Marx? Marx desejou alguma vez ser historiador? O Diabasso já colocou que não, não era uma esposa de especialista. Tentou alguma vez escrever uma história? Não tem nenhum livro dele que comece com as esposas de uma história. História de alguma coisa. O Robson-Balbes até que meio do ser mais historiador do que Marx, do que nós conhecemos hoje como historiador. Mas diz o Pierre Villar, nos seus artigos sobre a atualidade, que eu acabei de mencionar, em suas correspondências Marx fez história no sentido de um exercício empírico de testes, indo sem cessar do exemplo ao raciocínio e do raciocínio ao exemplo. E que sempre foi praticado, muito mais, mais mal do que bem, pelos políticos historiadores do século XIX. Nós podemos falar muito disso depois? que o Pierre Villar e o Robson-Balbes dizem. Porque a história que era escrita na época de Marx é uma porcaria superficial e conservadora. O que é? Diz ainda o Pierre Villar, o historiador profissional, o modesto pesquisador de todos os dias, desmereceria ensaios desse tipo, quando tem muito a aprender quanto a seu próprio ofício com toda obra de Marx, e talvez mais particularmente com as suas partes mais difíceis para ele, as menos conformes em aparência com as formas clássicas do historiador. Aqui é o seguinte, ele diz que a gente sempre busca muito Marx historiador, Marx historiador. E quando busca o Marx historiador, todo mundo vai buscar onde? Luta de classe na França, 18 do Mário, nessas obras que eu apresentei. Ele vai buscar no outro canto, que é no Marx da Economia Política, que vai ser discutido por Cineco e João na segunda-feira. Eu achei bem interessante. Veja o que diz o Pierre Villar. O Marx da Economia Política, ele tinha a fase do trabalho de investigação. E na fase do trabalho de investigação, comporta o trabalho do historiador. Diz o Pierre Villar. Não um trabalho superficial, um trabalho de segunda mão, mas uma penetração direta na matéria histórica. Que isso seja dito para os marxistas apressados, literários e sociólogos, que desenhando soberbamente o empirismo nos trabalhos do historiador, fundamenta suas próprias análises longas no saber histórico, curto e tirado de dois ou três manuais. No arroposto, temos que Marx da Economia Política redigir 20 páginas sem alusão histórica, que coroa 20 anos de verdadeira pesquisa histórica. Isso ele disse que pode estar no capital, que eu, por exemplo, conheço. Ainda precisamos compreender isso para compreender o que é ser historiador. Fecha as artes. E continua. Perguntando-nos se Marx alguma vez desejou escrever para a Espanha. A resposta encontra isso aí. Para um artigo sobre uma militarada. Ele escreveu um artigo sobre a Espanha. Ele não escreveu uma história da Espanha, mas ele acreditou ser necessário pensar a Espanha historicamente para escrever sobre uma questão militar. Portanto, segundo Pierre Englá, tudo pensar historicamente. Eis aí o marxismo. Tudo é dialeto. Tudo muda. Tem que se pensar tudo historicamente. Para esse historiador português, Joaquim Barratas de Carvalho, que escreveu um pequeno ensaio da história crônica à história da ciência, que defende que a passagem do conhecimento sensível vulgar para o conhecimento racional científico na historiografia tem lugar em cada área do conhecimento e deve ter uma revolução epistemológica. No campo da história, essa revolução foi realizada em Marx. Antes dele só existia uma história narrativa, uma história crônica, se baseava nas aparências sensíveis, superficiais e gerenosas. Leia-se, por exemplo, de vista. No prefácio, ele nos diz em 1995, esta obra que agora é publicada em nova edição foi a primeira tentativa para Marx explicar com a ajuda de sua concepção materialista uma quadra da história contemporânea a partir da situação econômica dada. no Manifesto Comunista, a teoria foi aplicada para traços gerais, para os modos de produção, a toda história mais recente. Já nessas obras, esses artigos de Marx e meus, no bem, para a nova Gazeta Renana, essa teoria do materialismo histórico foi usada para interpretar acontecimentos por ídolos simultâneos com esses que eu tentei passar para vocês. Para finalizar, o Robesbaugh, nesse livro que eu já falei, que os historiadores devem acalmar-se, diz o Robesbaugh, uma vez que o entendimento do movimento das sociedades requer o entendimento da história, seria preciso superar a forma retrógrada da disciplina na forma arquiva do século XIX, e criar maneiras alternativas e mais produtivas de investigação para o passado humano. Nesse sentido, a contribuição do Marxismo, como fundamentação teórica e metodológica, é que importa isso no movimento anti-ranquia da história da FIC-XIX. E a gente pode conversar também no debate, sobre aquela discussão que a gente tem, do Sérgio e a nossa abora muito, com a parte das bancas, de que a roda da história e da revolução do professor mais profissionais. Diz o Robesbaugh, a importância dessas peculiaridades do Marxismo se encontra no campo da história, da história, pois são elas que lhes permitem explicar, ao contrário de outros modelos estruturais e funcionais de sociedade, porque e como as sociedades mudam e se transformam. Em outras palavras, os fatos da evolução social. A imensa força de Marx sempre recebiam tanto na existência da estrutura social, mas em mostrar a historicidade das estruturas. Em outras palavras, em sua dinâmica, em suas contradições, em sua dialética interna da mudança. Agora, Júpiter, isso aqui é bom para nós. Quanto ao futuro previsível, teremos que defender Marx e o Marxismo, dentro e fora da história, contra aqueles que os atacam no terreno político e biológico. Lê esse movimento brasileiro, escola sem papiro, os fascistas que tem aqui no curso de história, aqui na universidade, aqui no Brasil inteiro, no mundo. São toda conservadora que está aí, em todo canto, nas redes sociais, no mundo real, no parlamento brasileiro, no mundo afora, nas igrejas neopentecostais. Por isso que Marx é muito atual. Vamos escutar a mesa de sexta-feira. Ao fazer isso, também estaremos defendendo a história e a capacidade do homem de compreender como o mundo veio a ser o que é hoje e como a humanidade pode avançar para um futuro melhor. Porque não dá para ser marxista se não se pensar em transformar o mundo para melhor. É para isso que a gente procura também ler e compreender Marx. Muito obrigado. Agradeço também a fala do professor Marcelo Queiroz. Agora a gente vai fazer um pequeno intervalo de 15 minutos. Depois voltamos ao debate. Obrigado. Obrigado. Obrigado.